Música Fala galera, ligado aqui no canal TV Cifras Tô trazendo aqui pra vocês Peter Tosh com a música Johnny B. Goody Clássico do Reggae, ok? Pra essa música, a maioria das bandas de Reggae Usam umas guitarras com humbuckers, né? Geralmente modelo Lisboa ou SG É comum aí você ver bastante banda tocando com essas guitarras Você vai usar a guitarra Clean nas bases, tá? São três guitarras aqui, tá? Uma guitarra vai fazer aquela levada tradicional de Reggae com os acordes A outra guitarra vai fazer uma levada bem acompanhada com o baixo Uma dobra de guitarra E uma guitarra solo Aí pra essa guitarra você vai usar um drive, ok? Então a harmonia da música é bem simples, ó São os acordes de Mi menor E Ré maior Ainda na introdução aparecem os acordes de Sol E Ré Então eu vou fazer a introdução aqui Pra vocês acompanharem Mão direita e acordes É bem simplesinho, beleza? Vamos lá E essa guitarra base vai fazer essa levada a música inteira A não ser nessas passagens Como na introdução Já é uma convençãozinha que tem com a banda Beleza? Então essa foi a introdução da música Agora vamos à primeira parte da música São somente os acordes de Mi menor e Ré maior Essa primeira parte já tem a mesma base do refrão Então primeira parte e refrão Mesma levada Todo refrão Essa levada com esses acordes Todas as partes cantadas Parte A da música Também mesmo a condução de mão direita E mesmo os acordes Solo Base do solo Tá? Você tem a base parecida com a do refrão Tá? Mudam dois acordes aqui No solo entram os acordes de Lá Indo pra Sol E no final do solo Entra o acorde de Sol Conduzindo pro Lá Ok? A única coisa que muda Fica a mesma base em Mi e Ré E acontecem essas mudanças aí Nos finais de estrofes Ok? Então vou passar toda a base agora do solo Beleza? Então a única quebra na levada rítmica aqui É quando entram essas passagens Sol Lá Nesse final de solo Que é a mesma base pro primeiro solo Quanto pro solo final Depois do refrão Ele emenda um solo final ali E a base fica sendo essa Como na passagem da introdução Pra entrar a música É a única parte Em que a música perde a levadinha do reggae Beleza? Convenção mesmo Então tá aí Toda a base de guitarra Com acordes Tá? A guitarra 1 A guitarra base mesmo da música Legal? Vamos a guitarra 2 Que faz a mesma levada do baixo Fica legal Que fica um efeito de oitava E o efeito da guitarra Sobressaindo aí Fica bem bacana Vou tocar toda a introdução aqui Que a guitarra 2 tá fazendo Beleza? Depois eu passo ela lenta pra vocês Essa é a introdução Essa é a introdução Antes de eu passar a parte lenta Repara que eu tô fazendo isso aqui Uma pestaninha com o dedo 3 E aqui eu passo pro dedo 1 Ok? Então eu faço isso daqui Já deixo a mão nessa forma Já rola isso aqui Ok? Fica mais fácil E quando vai pra viradinha Pra entrar na música Tem isso daqui Tá? Então inverto aqui a posição dos dedos E chego na nota Então agora eu vou fazer ela mais lentinha Pra vocês acompanharem Toda a introdução lenta E tudo em palm mute Essa posição aqui da mão direita Você para aqui em cima dos saddles Da guitarra Da ponte Virou pra cá Já tá em palm mute E outro detalhe Eu paleto tudo pra baixo Pra ficar bem pesado Aqui um reguezão bem em raiz Tudo paletado pra baixo É a onda mesmo É isso aqui mesmo que é pra ser feito Estudar a paletada alternada é legal Mas a onda dela é bater pra baixo Primeira parte da música Então esse seria o riff 2 O riff 1 foi esse da introdução Vai ser toda a primeira parte da música Toda parte A da música É esse riff aqui que vai estar rolando Beleza? Vamos lá Ele dobra também com o baixo É isso aqui que ele vai fazendo Lento agora Lento agora Também paletado pra baixo E palm mute E a mesma pegada Dos dedos Só que agora quando eu viro pra cá Então é pestana Meia pestana Com essa partezinha do dedo aqui 3 E com essa partezinha do dedo 1 Vamos lá Vamos lá Lento Beleza? Toda parte A tem essa levada Refrão Então Todo refrão tem a mesma levada Beleza? Vamos lá Seria o riff 1A Que eu denominei aqui Porque não tem a virada Da introdução Riff 1 a introdução Tem a viradinha Riff 1A Sem aquela viradinha Pra voltar na música Então É a introdução Igualzinha Sem a virada Vou fazer lento aqui Mais uma vez Terceira guitarra dessa música É uma guitarra que vem fazendo solo Beleza? Se você não tem o guitarrista base Pra ficar fazendo os acordes O baixo já tá fazendo essa linha E essa outra linha também Que é da introdução Tá Aí o legal é você fazer a base Se você não tem o teclado Se você tiver o teclado Ele vai fazer aquela jogada do reggae Que é uma levada típica De teclado mesmo no reggae Aí você fica livre Pra dobrar com o baixo As ideias que o baixo Tá fazendo Ou introdução Ou primeira parte Fica legal fazer isso E na hora do solo Você vem fazendo normalmente E liga o drive Então essa foi a dica Pra você fazer a música Você tendo ou não o teclado Pra você jogar As levadas E os riffs De guitarra Nessa música Beleza? Então vamos ao solo Primeiro solo É feito com drive Aparece no finalzinho Da primeira vez Que ele canta o refrão Beleza? É esse solinho Que ele faz aqui Ok? Então lentinho agora Finaliza com vibrato Beleza? No finalzinho Do primeiro refrão Aparece esse solo Continua o refrão Solo 2 Aparece também no refrão Segundo solinho Que vai aparecer na música Beleza? Mesma ideia No finalzinho do refrão Ele já emenda No final Desse solinho Do refrão Ele já emenda no solo Ok? Então o segundo solinho Que vai aparecer aí No refrão Segundo refrão É esse aqui Lento agora Seguindo aqui Ele vai fazer o solo principal Que é o solo que tem No meio da música Ok? Então o terceiro solo É o solo maior É o solo principal Da música Que vai chegar Depois do refrão Vamos lá Vamos lá Então esse foi o solo rápido Agora eu vou passar ele lentinho Do início ao fim Ok? Ok? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então tá aí o solo todo lentinho, tá? Nota por nota pra você ver a digitação e a paletada que você vai estar usando. Ok? Aí lá no final da música, o solo 4, né? Que vai aparecer aí, beleza? Depois do solo principal, ele canta o refrão. Ele volta pra música. Ele canta o refrão mais uma vez. E ele vai pro final com o último solo pra encerrar a música, beleza? Então vou fazer ele todo rápido e depois eu faço lento pra vocês acompanharem. A música acaba em fade out. Então dá pra escutar esse bendzinho tocando as cordas soltas ali no finalzinho ainda. Aumentando bem o volume, você saca isso. Mas você pode também tá criando. A música tá no tom de mi menor. Ele usa muito a pentatônica de mi menor. E uma notinha ou outra da escala de mi menor mesmo, né? Que é igual a de sol maior. Tá? Mesma digitação. Ok? Então vamos lá. Fazer ele lentinho agora. Fazer ele lentinho agora. Fazer ele lentinho agora. No finalzinho do solo, onde tem essa subida aqui, ó. Tá? Acontece um bend que ele vai subindo gradualmente, ó. Desse jeito. Primeira vez ele vai quase chegar na nota, um tom acima. E na segunda vez ele alcança ela com um bend mais lento. E tem uma mudança de posição aqui depois no finalzinho desse solo, né? Só ficar atento a isso daí. Você vai estar dentro da escala pentatônica nesse desenho. Mudando pra esse desenho. Tá? Então é esse aqui o finalzinho desse solo. Então é esse desenho aqui que vai acontecer. A mudança de desenho aqui no finalzinho do solo. Tá? E o bendzinho que vai acontecer aqui no finalzinho, quase chegando no final do solo, é aquele bend de um quarto de tom. Bem blues mesmo a ideia. Bem blueseiro isso aí. Legal? Bom galera, isso aí então foi o Peter Tosh. Uma música Johnny Bigood, clássica do reggae. Solo de guitarra bem legal pra você estudar. Levadinha de reggae, acompanhando o baixo, também interessante. Legal que você estude todas as partes de guitarra. Pra você sacar um pouquinho de arranjo. Pra pegar essa ideia da divisão rítmica também. Cada uma faz uma ideia diferente. Tá? Então, indicação bacana aí pra você, ok? Assista o vídeo até o final. Que sempre no final do vídeo tem um link que te liga. na aula da música ou outros vídeos relacionados aí. A mesma ideia desse daqui. Tá legal galera? Inscreva-se no canal TV Cifras. Dá um joinha aí pra gente. Compartilha esse vídeo com a galera. Tô sempre respondendo vocês lá. Até a próxima. Tchau. Tchau.